Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha para o Juju aqui mais uma vez! E hoje nós vamos aprender a cantar e dançar mais uma música! Isso mesmo! A nossa música de hoje se chama Sapo Pururu! Sim, um sapo! Vocês conhecem esse animal? Olha só! Ele vive na lagoa! Eu chamei a minha amiguinha Jolinha para ver cantar e dançar como vocês! Então, vamos lá? Sapo Pururu Na beira do rio Quando o Sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do Sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, maninha, para o casamento Sapo Pururu Na beira do rio Quando o Sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do Sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, maninha, para o casamento Fazendo rendinha, maninha, para o casamento Voltei, meus amores! Vocês gostaram de dançar essa música e de cantar? Eu adorei! Olha só! Temos um encontro marcado na próxima aula, hein? Um super beijo! Tchau! Tchau!